E olha, hoje é o último dia para o eleitor que perdeu o título eleitoral ou teve o documento extraviado solicitar a segunda via no cartório eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, para a emissão da segunda via, o eleitor não pode ter débitos pendentes, como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais. Este ano, gente, o eleitor que está ok em dia com a justiça eleitoral pode imprimir o título no site tse.jus.br barra eleitor.